A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II. Então que o nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra, de chamas Pedro, seguidor de Cristo. A Palavra Viva de Deus A Palavra Viva de Deus com Pedro II. Que tem profeta e o maior escritor. A gente ama e é amado. Tudo é tão lindo, tem o Deus ao nosso lado. A gente ama e é amado. Tudo é tão lindo, tem o Deus ao nosso lado. O programa A Palavra Viva de Deus. Eu não ia bater palma que não cantaram inteira, mas... O programa A Palavra Viva de Deus são 14 horas e 2 minutos, hoje dia 26 de outubro. O programa A Palavra Viva de Deus traz hoje mais algumas revelações sobre os acontecimentos da semana. E a gente então aproveita esse espaço de hoje e amanhã, se Deus quiser, o programa especial, a gente dá continuidade, o que não consegui completar hoje. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Padre Geraldo. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde lá dos músicos, dos câmeras, parte técnica. E o programa então começa, como sempre, com a leitura do Santo Evangelho, Padre Geraldo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este evangelho é bastante conhecido, dos dois que vão ao templo rezar. Um fariseu, outro cobrador de impostos. O fariseu, lá na frente, diz, E agradeço, Deus, porque não sou como os outros pecadores, etc, etc, e como este cobrador de impostos aí atrás. Então, o fariseu tem uma atitude, assim, de crítica em relação ao próximo e também se julga superior, melhor. E o cobrador de impostos nem atrevia a levantar a cabeça, dizia, Meu Deus, tem pena, piedade de mim, que sou pecador. E Jesus disse, o cobrador de impostos voltou para casa justificando, isto é, perdoando. Deus acolheu a sua oração, enquanto que é do fariseu, não. Pela sua atitude de autoconfiança e atitude, assim, de falta de humildade, orgulho, se achar correto, sem erro, sem pecado. O que Jesus fala aqui é de uma atitude, um modo de vida, um modo de ser, de viver, isto é, a exemplo dele mesmo, Jesus, que era rico, como diz São Paulo, estava junto de Deus, estava bem lá no céu, e se fez pobre, se humilhou, veio entre nós, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, servindo a todos, colocando-se como servo de todos. Assim, então, Jesus nos ensina a fazer e a ser, sermos servidores, sermos os últimos, não colocarmos-nos numa atitude semelhante a do fariseu, eu é que vivo conforme a lei, eu não sou pecador como os outros, e os fariseus, eles tendiam a dirigir, orientar os outros. Então, Jesus dizia, faze o que eles vos dizem, mas não façam o que eles fazem. Enquanto que o apóstolo Paulo dizia aos seus, façam como eu fiz, isto é, sigam meu exemplo, porque verdadeiramente Paulo se colocou a serviço de todos, na humildade, ele pode dizer, sigam meu exemplo, mas deveriam seguir sempre o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o exemplo também dos santos, profeta Pedro II, por exemplo, que sempre servia a Jesus na humildade, na simplicidade. Mesmo a mensagem nesta manhã, no final da Santa Missa, ele falava, se admirando como o Senhor escolhera para ser o Papa, ele é uma pessoa simples, pessoa comum, normal, que vai à farmácia, vai ao mercado, vive como os outros, mas havia algo bem diferente nele, que aconteceu com ele, por obra de Jesus Cristo. Isso um pouco ficava velado aos olhos dos outros, porém as maravilhas Deus, Jesus faz naqueles que justamente se colocam a serviço, se colocam no último lugar, seguem o seu exemplo como servos, servos e não superiores, e não dominadores, e não aqueles que se acham os melhores. Então, queremos acolher esta palavra, que é sempre uma palavra que nos orienta para a verdade, para a verdadeira liberdade de espírito, que o Espírito Santo nos ajude a vivê-la, porque nem sempre é fácil viver a palavra na prática, mas com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, tudo se torna possível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Geraldo. Ana. Os aniversariantes, dia 20, o último, foi Marcelo de Medianeira, Paula Vanessa Boemer, da Maia de Serranópolis, e Maísa de Brusque. Dia 21, Demétrio, de União da Vitória. Dia 22, Dona Júlia, do Canadá. Dia 23, a Karine de Brusque. Dia 25, Abelino, da Alemanha, e Benigna, de Avaré, São Paulo. Dia 26, hoje, Eduardo de Brusque. Dia 27, amanhã, é o Padre Geraldo, e Ângelo Alves de Souza, da Bahia. Dia 28, meu netinho Samuel faz um aninho. Também, Marina de Barros, de São Miguel do Oeste. E Carlile da Silva, de Biguassu. E dia 29, Neide Concórdia. E meio que de Lílian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Oferecemos as músicas de hoje para homenagear Dona Maria José Fernandes dos Santos, pelo seu aniversário, e também pela recuperação de sua cirurgia. Celso Paiva e Maria Albertina, do Rosário. Graças à Sagrada Família e a todos que trabalham pela realização desse programa. Que Deus abençoe vocês. Salve Maria Imaculada. Lílian Cordeiro da Rocha, de Belém. Inês Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso. Oi. Ofereço as músicas do programa para você, família Conceição, pedindo a Deus saúde para Dona Ladí, saúde para o pai de Geraldo. Ofereço para o Eugênio e toda a sua casa, para Dona Rosária, Marlene e para a querida Isaura. Quem mandou foi Inês Maiorque, de Sorriso. Olinda D'Alpra, de Curitiba. Gostaria de participar ao vivo junto com minha esposa Olinda. Agradeço pela atenção. Giovanni Calabrigo, de Curitiba. Kátia. A nossa irmã Kátia aqui falou. Coisa mais linda, esses passarinhos cantando na hora que o padre lia o evangelho. Aparece bem no microfone. Eu nem notei. Miguel Lopes dos Santos, Belém do Pará. Ofereço para todos vocês a família Conceição e também para o nosso sacerdote e para todos a palavra viva de Deus, pela minha família e todos os doentes. Quem mandou foi Miguel Lopes dos Santos. Música. Agora vai ser a música inteira, meu brasão, página 232. Esquecer é impossível, muito menos é deixar. De dizer toda a verdade Quando se aprende a amar Este amor é diferente É uma luz que nos ensina Não é fruto aqui debaixo Este amor vem lá de cima Não é fruto aqui debaixo Este amor vem lá de cima A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado Muitos anos eu busquei Um tesouro sem valor Só queria ser rico Encontrei só desamor Tudo já estava traçado Pra ganhar o meu troféu A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado A gente ama e é amado Tudo é tão lindo Tendo um Deus ao nosso lado Tendo um Deus ao nosso lado Pela obra, luta pela verdade Parabéns para a senhora Dona Maria José Que Deus ilumine sempre também a senhora Continue com essa força, com essa fé E essa força, né Em levar a palavra de Deus pra frente É de Castanhal Dona Lília, lá O Sr. Gilberto, o Walter E as pessoas lá de Belém Da Casa de Oração Fazem um trabalho muito bonito também lá Parabéns pra vocês pelo trabalho que vocês Vêm fazendo Eles vão visitar também as pessoas em casa Depois eu vou falar um pouquinho aqui De mais um novo integrante lá de Viseu, em Pará O Francinaldo Então depois quando for a hora De falar eu vou falar um pouquinho dele Silvana, achou? Então vai lá Primeira mensagem, dia 26 Do 10 de 1995 O valor do Santo Rosário As flores do meu jardim Começam a ter vida novamente Elas estão se abrindo Para receber o meu Santo Filho Com toda a sua beleza e perfume São os filhos e filhas Que me defendem De toda a manobra do Satanás Ele quer destruir a igreja Do meu Santo Filho E pouco tempo lhe resta Agora ataca as imagens minhas e dos santos Ele até pode fazer mais do que já está fazendo Mas não tudo O Rosário recitado pelos meus filhos É a segurança dos que ainda restam Meu Filho Jesus colocou entre ele e a igreja um tempo E esse tempo está se esgotando Foi quando há 98 anos atrás Ele pediu para destruir a igreja de Pedro Nesta época O Santo Papa Viu a conversa dos dois Daí Deus deu um prazo Apenas um século Bento, meu filho querido O mundo ainda não acordou Quero dizer, a humanidade Ficando assim Essa guerra de violência Dentro da igreja As lágrimas que saiam Da minha imagem Eram sobre este assunto Que eu, Maria Queria mostrar aos meus filhos Que o meu nome Não seria mais tolerável Pelos seguidores dos falsos profetas Eles iam destruir Tudo que tivessem chance Dentro da igreja Ah, meus filhos A hora é esta Começou o que não devia É arrepiante O que está para acontecer O Lúcifer Pôs na cabeça desta gente Que eu, Maria Mãe de Jesus Sou apenas um estorvo Na face da terra Meus sinais Eu já dei Meus filhos Mas esses Não aceitaram Eles beberam O cálice Com o veneno Da morte Tirando-me Da mente De cada um Que abandonou A igreja católica Para atormentar Os que seguem O meu santo filho Jesus E eu, sua mãe Nós dois Não paramos De derramar Graças Sobre vossas casas Deixando assim Livres do castigo Que virá tão breve Olhem, meus filhinhos Carinhosamente Carinhosamente Cada Ave Maria Que vocês recitam Eu ouço Uma por uma Mas façam Bem pausadas Não precisam Rezar ligeiro Para que o diabo Com isso Fique mais tempo Longe de vocês Ele urra Ele xinga Quando vocês dizem Ave Maria Cheia de graça A inveja dele É devastadora Se fosse possível Ele destruiria Todos os rosários Do mundo Para não mais Falarem do meu nome Hoje Meu santo filho Jesus É quem cuida Desse assunto Pondo um limite Na fúria dele Para não ferir Os que fazem As novenas É o momento De maior raiva dele Quando todos Os filhos de fé Começam a recitar O santo rosário Ele fica Fora das igrejas Urrando E xingando O meu santo nome Nas casas Quando alguém Está rezando Ele O satanás Faz de tudo Para que um filho Ou uma filha Venha adormecer Venha adormecer Ou não dar Muita atenção Nas palavras Só para me ver Desprezada Na boca Dos meus filhinhos Filhinhos queridos Eu Vossa mãe Rainha do céu E da terra E da terra Tenho por obrigação Com a minha paz De meu filho E minha Maria Rainha do céu E da terra Essa mensagem Fala Do alimento Da nossa alma Santo rosário O valor Do santo rosário Lendo essa mensagem Um pouco antes De vir para o programa Para Analisar E fazer o comentário Dela Voltei ao tempo De criança Eu Quando Muitos anos Atrás Criança mesmo Realmente Muito novinho Muitas das vezes Eu Ficava na casa Da minha avó Os pais Da minha mãe Na época Nos anos 60 Começos Dos anos 70 E eu lembro Que Às 6 horas da tarde O vô e a avó Junto com Os filhos pequenos Que na época tinha Eu sou o neto Mais velho Eu lembro Que ele Cobrava E a gente rezava O terço Sempre junto Eu Não entendia Porque era muito novinho Devia ter uns 8 7 9 anos No máximo Então eu mais Incomodava Do que rezava Mas isso fica Memorizado No subconsciente Da gente Então eu aprendi E já Acompanhei O terço Desde a época Da casa Da minha avó Do meu avô Depois que o pai Foi chamado Em 72 Primeira coisa Que o pai Falou pra nós Daqui em diante Nós vamos rezar o terço Todos os dias Todos os dias Não é um dia sim Um dia não Lá uma vez outra Então praticamente Eu e meus irmãos A gente se criou Nessa doutrina De rezar o terço Não rezar o rosário Mas o terço Mas como aqui Nossa Senhora fala Nessa mensagem Como em tantas outras Ela pede Pra que se reze o rosário Então a gente Passa a entender Que o rosário Dá mais força Em vez de só o terço Dá mais força Pra resgatar Outras pessoas Que precisam de oração É como se precisasse De mais alimento Pra nossa alma Que o mundo Que eu estou vivendo hoje Está realmente Muito difícil Está fácil De se perder Muito fácil Então talvez Por isso Nossa Senhora Pede E mostre o valor Do santo rosário Não basta Às vezes só O santo terço Mas o profeta Pedro II Ele Ele sempre falou Pra nós Pra família Que o terço dele Ele não gostava De rezar Em família Nos últimos Nos últimos anos Ele Ele preferia Rezar sozinho Que ele gostava De meditar o rosário Ele gostava De rezar Aquele terço O rosário terço Bem meditado Então ele se isolava Ou na varanda Do quarto dele Ou na laje Em cima da capela Ali ele fazia As orações dele Ali ele fazia Rezava o santo terço dele Que também Com certeza Era bem atendido Por se tratar De um homem Escolhido por Deus E nessa mensagem A Virgem Maria Ela lembra a gente Que há muitos anos atrás Um santo padre Papa Santo Papa Leão 13 Ele escutou Uma conversa Entre Deus E Satanás E Deus E Satanás Pediu pra Deus Pra que deixasse A igreja Na mão dele Que ele ia destruir A igreja Talvez Não com essas palavras Mas pediu uma chance Me dê uma chance Que eu vou destruir A tua igreja E Deus deu Pra ele Pro Satanás Isso o Papa Ouviu eles conversando Deu 100 anos Pra ele Um século Isso foi revelado aqui Nessa mensagem De 95 A Virgem Maria fala Que há 98 anos atrás Em 95 Há 98 98 anos atrás Foi a revelação Desse Papa Leão 13 Então fazendo as contas Isso foi no ano De 1897 O Papa Leão 13 Ouviu essa conversa Entre Satanás E Deus Então 1997 Já deu Os 100 anos O século Que Deus Permitiu Ao Diabo Ao Diabo Em 97 Hoje Estamos Em 2017 20 anos 22 anos Após 19 2019 Então são 22 anos Que Deus está Nós estamos vivendo O tempo da misericórdia Deus Deus deu mais Deus deu mais Esse prazo Para ver Se realmente O ser humano Consegue enxergar A verdade Consegue abrir os olhos Deus como sempre foi Misericordioso Ele não ia deixar Só os 100 anos Por Satanás Ele ia dar mais um tempo Para que nós Filhos de Deus Consigamos Consigamos enxergar A verdade Nesse tempo Todo Nesse tempo De misericórdia Que a gente está vivendo É interessante É válido Nós recitar O Santo Rosário Todos os dias Aquele que não puder Fazer todos os dias Uma vez ou outra É bom fazer Na casa do Eugênio Eles rezam o Rosário Duas vezes ao dia De madrugada E a tarde Já houve até Confusão na obra Alguns alegando Que não precisa Outros alegando Que o profeta Só rezava o terço Então não precisa Rezar o Santo Rosário Isso vai da cabeça De cada um Isso vai da vontade De cada um Isso vai do sentimento De cada um Uma freira Enclausurada Por exemplo Se ela se dedicar A rezar o Rosário O dia todo Quem pode contestar Num seminário Os padres Estão se formando Se vocês quiserem Rezar o Rosário O dia todo Quem pode contestar Então A oração é livre A oração É como se fosse O alimento Da alma Tem gente que consegue Sobreviver Ou passar o dia Com um prato de comida Tem outros Que tem que ter Três Três refeições De manhã Meio dia Tarde A noite E assim mesmo Fica com fome Tem pessoas Que se sentem bem Rezando o dia todo E a reza É necessária Para a nossa alma Para o nosso espírito Imagina uma pessoa Fazendo o jejum Uma semana No final do jejum Ele vai estar fraco Ele vai estar desorientado Que o corpo Não recebeu Alimento suficiente A nossa alma A nossa alma Ela fica prejudicada Quando a gente acha Que um pai nosso E uma ave maria É o suficiente Quando a gente acha Que por exemplo Uma confissão Uma vez na vida É o suficiente Quando a gente acha Que tomar o santo sacramento Uma vez na vida Uma vez por ano Duas vezes por ano É o suficiente A nossa alma Ela fica desorientada Ela fica fraca Ela perde a fé Ela perde a força É a mesma coisa Com o nosso corpo Se não tiver Devidamente alimentado Fortificado Nós enfraquecemos Nós adoecemos O corpo falece A alma não é diferente Então aqui Nossa Senhora Fala realmente Do valor Do santo rosário Automaticamente Nas orações Então Que vivamos Nesse tempo De misericórdia De Deus Além do século Que ele deu Ao satanás Que sabemos Sabamos viver Soubemos viver Da maneira mais correta Da maneira mais justa Para com Deus Para que realmente Possamos ter força E fé Para chegar até o final Da nossa vida José Programa esse Palavra Viva de Deus 14 horas e 31 minutos Ana Aqui tem a história Como é que foi A visão do Papa Se quiser que eu leia Pode ser Para confirmar ali O que falou Pode confirmar Papa Leão XIII A visão de Satanás É um dos grandes pontífices Da história Torna-se Papa Em 1878 E escolhe o nome De Leão XIII Antes de João Paulo II Era quem ostentava O recorde de segundo Pontificado mais longo Da história da igreja Depois de seu Predecessor Um dia 13 de outubro De 1884 Leão XIII Assiste a missa Sempre de pé Depois de haver Celebrado uma missa Assiste outra E uma missa De ação de graças Em certo momento Aqueles que se encontram Ao seu lado Vêem que ele ergue a cabeça Buscando algum ponto No alto Depois olha fixamente A frente Como se estivesse Em transe O que ele vê? Seu rosto muda de cor Fica roxo Papa Leão XIII Aparece assustado Durante alguns momentos Parece inclusive Aterrorizado Como se estivesse Num mundo monstruoso Pouco depois Como se nada Tivesse acontecido Dirige-se rapidamente Ao seu escritório Não se sente bem Santidade Aconteceu alguma coisa? Perguntaram-lhe Seus secretários Algo assustados Nada, nada Deixe-me sozinho Não aconteceu nada Na realidade Havia ocorrido algo Com efeito O Papa Leão XIII Senta-se em seu escritório E isola-se Em momentos de profunda E intensa escrita Escreve E escreve Sem parar Pouco depois Chama um de seus colaboradores O secretário De um ministério Da cura romana A congregação dos ritos Hoje Congregação Para as causas dos santos Sem dizer nada Entrega-lhe uma folha Manda imprimi-lo E difunde-o Por toda a igreja Ele ordena O secretário Sai do escritório Abre a folha E lê as palavras Que o transtornam É uma oração A São Miguel Arcanjo Quem na escrituras Sagradas Defende a fé em Deus Contra os ataques De Satanás São Miguel Arcanjo Protegê-nos do combate Defendei-nos Com o vosso escudo Contra os embursos Estilados do demônio Seja ele dominado Por Deus E santemente vos pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E os outros espíritos Malignos Que andam pelo mundo Procurando perder as almas Amém Por que esta oração Por causa da visão Que teve pouco antes É uma visão Que tem a ver Com o futuro da igreja Um período De cerca de 100 anos Futuros Quando o poder De Satanás Alcançaria o seu ponto Máximo 100 anos Trata-se na verdade Da nossa época Papa Leão XIII Escuta duas vozes Uma suave Amável A outra rouca E áspera Parece-lhes Que essas vozes Vêm do tabernáculo Compreende de imediato Que a voz suave E amável É a de Jesus Cristo Enquanto a outra Rouca e áspera É a de Satanás Satanás afirma Com orgulho Que pode destruir A igreja Mas para fazer isso Pede mais tempo E poder Jesus de maneira Misteriosa Aceita a petição E pergunta-lhe De quanto tempo E de quanto poder Ele necessita Satanás responde Que necessita De cerca de 100 anos E um poder maior Sobre aqueles Que se colocaram A serviço de Cristo Jesus concede A Satanás O tempo E o poder Que solicita Dando-lhe plena Liberdade Para dispor Como quiser Mas não Destruirá a igreja Papa Leão XIII Permanece de tal maneira Impressionado Por essa experiência Que escreve Uma oração Em honra a São Miguel Para a proteção Da igreja É a prece Que entrega A seu secretário E por meio dele A toda a igreja O Papa deseja Que essa oração Seja recitada Ao final De cada missa Tal disposição Foi cumprida Até a década De 1960 Quando a reforma Da missa Realizada pelo Conselho Vaticano II A oração Foi definitivamente Suprimida Da liturgia Que ninguém mais reza São Miguel Nós rezamos Por isso que a igreja Está nesse estado Tiraram a oração Que era para combater ele Música A música Peça perdão Página 234 Não só busquei Um líder da verdade Um líder da verdade Como também Quem ele consagrou Jesus nos mostra O amor que tem por nós Mas não da trégua Quem os santos julgou Não só busquei Um líder da verdade Como também Quem ele consagrou Jesus nos mostra Jesus nos mostra O amor que tem por nós Mas não da trégua Quem os santos julgou Peça perdão Peça perdão Mas sem julgar Se ainda queres O alma salvar Peça perdão Mas sem julgar Se ainda queres O alma salvar Não só busquei O líder da verdade O líder da verdade O líder da verdade Como também Quem ele consagrou Jesus nos mostra O amor que tem por nós Mas não da trégua Quem os santos julgou Não só busquei O líder da verdade Como também Como também Quem ele consagrou Jesus nos mostra O amor que tem por nós Mas não da trégua Quem os santos julgou Peça perdão Mas sem julgar Se ainda queres O alma salvar Peça perdão Peça perdão Mas sem julgar Se ainda queres O alma salvar Peça perdão Mas sem julgar Se ainda queres O alma salvar Peça perdão Mas sem julgar, se ainda queres tua alma salvar O programa é esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 38 minutos Cátia faz a leitura da segunda mensagem Mensagem do dia 26 do 10 de 1999 Alimento Sagrado Divinas graças são derramadas sobre esta terra Que o Criador fez Onde tudo nasce e tudo cresce E dá bons frutos e cereais O alimento sagrado Que foram e continuam abençoados Mas nada crescia sem a água e a luz do sol O homem foi colocado no meio do jardim do Éden Só para cuidar E não se maltratar para poder sobreviver Mas pela desobediência Trouxe para si cansaço, velhice e morte Agora está chegando o momento Em que irá começar tudo de novo Como foi no começo E obedece ao que o meu Santo Filho vem pedindo E a mim também Já quem não vai passar para outra vida Vem desmentindo Essas pessoas É o único que comandará por toda a eternidade Que é Jesus O Rei dos judeus Como disseram e escreveram os soldados romanos Mas ele não virá com esta descrição Virá cheio de glória De luz e poder Onde cairão por terra Todos os malfeitores e justiceiros E não haverá mais Ninguém para assumir o seu lugar Pois ele comandará toda a terra Não é do jeito como está Porque esta está poluída Doentia e fraca Pois os gananciosos Tiraram tudo o que havia debaixo dela Como todos os minérios E nada fizeram para reparar o erro Que eles vêm cometendo De nenhum corpo do ser humano Se pode tirar todo o sangue Porque na certa morrerá Assim o homem vem fazendo com a terra Onde o ouro Era a fonte principal Para toda a natureza Crescer E o petróleo Puxava as impurezas para ele Fazendo com que a terra fosse sadia Agora Tudo isto Vem acontecer tão rápido A destruição da natureza E para repor Tudo de volta Só Jesus Meu santo filho Vejam Que até a Jerusalém Virá do céu A nova cidade Não mais Esta que ainda permanece Por enquanto Porque logo Tudo irá se transformar Maria Mãe dos aflitos Mensagem de 1999 Vejam que Nossa Senhora Fala que o homem Foi colocado no meio Do jardim do Éden Só para cuidar E não se maltratar Para sobreviver Mas pela desobediência Mas pela desobediência Tudo 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 Os minérios dela E aqui ela fala Que o ouro Era o principal Para toda Fonte principal Para toda a natureza Crescer E o petróleo Puxava as impurezas Para ele Mas imagine vocês Esses anos Todos Retirando isso Da terra A terra Bem dizer Está vazia já Né? Os seus minérios Bom Aqui nessa mensagem Nossa Senhora Fala desses assuntos Do alimento sagrado A gente Está vivendo agora Uma fase Depois Que o Alex Também fez o comentário Que Satanás Pediu 100 anos Para destruir a igreja A gente Está vivendo Essa fase Agora A fase Que nós devemos Dar atenção O máximo Ao que vem sendo feito Contra a igreja católica Apostólica Romana O que eles estão fazendo Para denegrir A imagem Da igreja Para denegrir O que é sagrado E estão conseguindo Naquela mensagem Fala né? Que agora Ele está no auge Dele Depois desses 100 anos 120 anos Sei lá A data exata Mas Pelo que Nossa Senhora Passou ali É 122 anos 122 anos Então ele está No auge dele agora E vocês estão vendo Que isso está sendo real Mas o inimigo Ele é astuto Ele pediu Para que Deus Dê esse poder E Deus deu Porque ele sabe Que contra ele Não vai vencer Mas a humanidade Tem que estar atenta Porque Vamos dizer Que nesses anos Todos A humanidade católica As pessoas religiosas Conseguiram quebrar Um braço Do inimigo Para conseguir vencer Até aqui Mas ele ainda tem Outro braço E as duas pernas Para poder seguir em frente Com o poder Que a ele foi confiado Foi dado Então Nós devemos estar atentos A tudo Porque vai vir chumbo grosso Por aí Então fiquem atentos Olhem na verdade O que está acontecendo Não se deixem iludir Ele tem o poder dele De enganar As pessoas Agora Hoje Na verdade Até um primo meu Que Não sei se ele valoriza O que a gente faz aqui Eu acredito Que Alguma coisa Ele deve valorizar Porque ele mandou Hoje um Um Apanhado lá Da internet E disse para mim Observar bem Essa matéria Que isso vai dar incômodo E é verdade Não sei se vocês Já ouviram falar Do Deepfake O nome Começou em 2017 Já tem pessoas Denunciando isso Através da Através da Do computador Através De redes sociais As pessoas Botam Estão expondo Sua vida Quase que toda Em redes sociais E existe pessoas Já Se manifestando Que conseguem fazer isso Por enquanto Ainda se percebe Alguns errozinhos Mas daqui Mais alguns anos Um ou dois Ou três anos Sei lá Ou talvez até um ano Ou menos de um ano Não irá mais se perceber Esse deepfake Eles conseguem tirar A fisionomia minha No caso E pôr em outro corpo Isso no computador E lá eles podem Manipular o que quiser Podem pôr eu Vamos supor assim Indo contra a igreja Traindo a minha esposa E quem vê Vai entender que é perfeito Só eu vou saber que não é Mas Todo mundo que vai ver É eu que estou ali Com quase 99,9% Sem a pessoa Poder perceber É imperceptível Isso daí A pessoa não vai conseguir Dizer que não é Se eu exponho Meu corpo Tipo que eu estou na praia Vai aparecer Minhas cicatrizes Tatuagens Que eu tiver no corpo Ele faz igualzinho Então Vamos supor Se a minha esposa Se eu me exponho Assim em redes sociais Ela vai ver Essa montagem Que é feita Com todos os traços Que eu tenho Tudo perfeitinho Então não tem como ela Duvidar É ele que está ali Perfeito Mas isso é Deepfake Esse rapaz Está fazendo uma denúncia E lá ele mostra Por enquanto Eles estão fazendo Como brincadeira Mas o diabo Sabe o que faz Então Vamos supor Mas isso não tem nada A ver com nós Mas vamos supor Para nós aqui Que a gente conhece Vive isso Dia a dia Não vai afetar Talvez tanto Mas para as pessoas Que são públicas Vamos botar o nome Do profeta Profeta Pedro II Que Deus não permita Mas também tem Bastante vídeo dele Na internet Vamos supor Que uma pessoa Dessa maldosa Pegue o rosto Do profeta Com alguns traços Dele que aparece E faça a montagem Com coisas pornográficas Com coisas contrárias À igreja E daí Nós que sabemos Que isso não é verdade Que nós confiamos No nosso pai Do nosso profeta Não vamos cair Mas quantas pessoas Podem ser afastadas Da obra por isso Não só ele Como nosso padre Como nós aqui mesmo A família Conceição As minhas irmãs Que são consagradas Daí Se isso virar uma febre Daqui a um tempo Para destruir A imagem das pessoas Ali esse rapaz Fala O que mais vai ser atacado O que ele diz Que as pessoas Mais vão ser atacadas É as mulheres Porque eles vão fazer isso Para filmes pornográficos Então vão usar Pessoas famosas Em filmes pornográficos Até a pessoa Provar que aquilo Não é verdade Já foi espalhado Hoje a fake news Vocês sabem disso Que muita gente Acredita Pessoas simples Ah eu vi ali A imagem está lá E não é verdade Agora aqui Mostrando a pessoa De uma forma Que até tatuagem Ou até cicatrizes Que tiver no corpo Vai aparecer igual Vai ser muito Aterrorizante isso aí Vai ser muito triste Isso E isso vai acontecer Porque o inimigo Ele não vai ficar barato Está falando A mensagem ali Está no auge dele De destruição Daí os padres Que são Fervorosos Que são Padres conservadores Para eles talvez Destruírem esses padres Eles vão fazer isso Talvez Denegrir a imagem Para que eles Percam credibilidade Para que o que eles falam Não tenha valor nenhum Né Hoje Quantas pessoas Acompanhem essa obra Palavra viva de Deus Quem sabe Se vira uma febre Isso na internet Aí Nós vamos perder Um pouco da credibilidade Né A família Conceição O profeta Pedro II O padre As consagradas Que aqui participam Eles podem fazer isso Então nós temos Que estar muito Muito atento Por isso que Jesus diz Se eu não voltar Até os escolhidos Serão destruídos Vão perder a fé Porque isso vai virar O que? Uma doença E é o que dá A internet hoje É o que está Né Para o mundo todo Qualquer pessoa Por mais simples que seja Tem um celular na mão E daí vai olhar ali As crianças Imaginem Filhos contra os pais Pais contra os filhos Porque vão ver Essa nojeira Isso vai estar espalhado Para o mundo inteiro Então Fiquem vocês Já de alerta Que isso começou em 2017 Já estão fazendo Para mim No caso Que não tenho Entendimento disso Eu olho lá Para mim Aquilo é verdade Né Algumas coisas E diz que não é Agora imagina Quando estiver É bem avançado Mesmo Estiver ali Detalhado Tintim por tintim Que não tem mais nem Como os técnicos Descobrirem que aquilo É falso E daí Vai ficar muito triste Né Então ficamos todos Fiquemos todos nós Sobre avisos Sobre isso E sobre outras coisas Que poderão surgir Para tentar nos calar Para tentar Nos denegrir Tentar fazer com que a gente Perca a credibilidade Não caiam nessa E também outra Até quando Nós vamos poder falar Até quando Vai ser permitido Nós estar aqui No microfone A internet Está a nosso dispor Pode ser que daqui a pouco Isso também vai ser cancelado E daí Pensem bem nisso Bom, eu estava falando Ainda pouco Do Francinaldo Que é lá de Viseu Para A dona A dona Lília de Belém O seu Gilberto E o Walter Parece que vão lá Para Castanhal Visitar ele Mais uma pessoa Que estão entrando na obra Francinaldo Se você está assistindo o programa Seja bem vindo Que Deus te abençoe Que você tenha muita fé Muita força Muita coragem Porque está chegando agora Te aprofunde bastante Nessas mensagens Ouça Bem o que a dona Lília O Walter O Gilberto Vamos conversar com você A dona Maria José E tantas pessoas De Castanhal Que estão perto de você Que te levaram essa mensagem Que você consiga entender a verdade Eu já estou sabendo aqui Que você também faz parte da igreja E está enxergando os erros Que lá estão Não só você Como muitos Poderão aparecer Queira Deus Que as pessoas percebam Esses erros Que estão existindo Lá dentro da igreja E que vocês consigam sair de lá Tem uma mensagem Que Jesus fala A santa hóstia Meu filho Eles vão fazer igualzinho Vai ser idêntica Só que não é Sabe lá Deus O que vai estar Naquela santa hóstia Naquela hóstia Santa não O que vai estar naquela Então Por aí vocês tiram Uma ideia Nós estamos assim Entre a faca E a espada E a espada Não sabemos Para onde fugir Então temos que manter A nossa fé viva As palavras que Jesus Precisava passar Suscitou o profeta E passou São 4.708 mensagens Fiquem todos Agarrados nessas mensagens E a sagrada escritura E a sagrada escritura Para que a gente Não seja pego Desprevenido Tem várias mensagens Que fala Meu filho não é Meu filho não é Não fica nessa Será meu Deus Mas ele é tão bonzinho Será que não pode ser Tem pessoas que estão O Alex estava comentando Aqui ainda há pouco Que o Francisco lá Que está no lugar do Papa Está demonstrando Quem ele é Mas muitas pessoas Ainda acreditam No Bento XVI Mas a mensagem fala Não é Então não caiam nessa Ele também é o traidor Ele botou o Francisco Lá dentro Ele é o traidor Jesus diz Nossa Senhora fala O último foi João Paulo II Então não caiam Nessa farsa Tem muitas pessoas Que estão Acompanhando a obra E ainda aceitam O Bento XVI Mas então a mensagem É mentirosa Né Então vocês Fiquem atentos A tudo Cada vírgula Dessas mensagens Leiam e releiam Leiam e releiam Todos os dias Para não serem pegos De surpresa Quando é um filho Meu que erra Quando é um filho Seu que erra Erro Erro é erro Puxe a orelha Chame a atenção Não deixa Porque o inimigo É assim Ele é astuto Ele pediu 100 anos Para Jesus Porque ele precisava De tempo Jesus já deixou Passar 22 anos E nesse tempo Para ele Tempo para ele É importante E o tempo Para nós Nós não podemos Olhar o tempo A verdade É uma só E deu Não caio Nessa conversa Ah, mas meu Deus do céu Aqui aconteceu Dessa forma Nós já estamos Aqui 3 anos Eu já estou 10 anos Nessa obra Nada acontece Não fique nessa Nessa expectativa Que tem que acontecer No seu tempo O tempo é de Deus Mas creio Ele falou ali Quando eu voltar Em quem eu vou Encontrar a fé A fé Ela tem que ser mantida Assim firme Tem que ser desse jeito Não entre na conversa De que outras pessoas Vão vir com novidades Com coisas que Ah, mas coitadinho Coitadinho Não tem nada de coitadinho Ninguém Nenhum de nós Aqui na face da terra É mais piedoso Tem mais misericórdia Do que Deus Ele é o misericordioso Ele tem o poder máximo De perdão De amor De bondade A ele E ele diz ali Meu filho O último É João Paulo II O traidor Já está com a mão Na cadeira papal Então o Bento XVI É sim um traidor Ele é pior ainda E covarde Porque não ficou Lá para assumir O que era para fazer Botou outro no lugar dele Mas daqui a pouco Ele volta Talvez com outra força Ou volta para acabar De estragar o que Se não acabou Então fiquem sempre atentos E não caiam nessa conversa Também queria aproveitar O meu espaço aqui Agradecer o pessoal Lá do Rincão Das Flores Que nós estivemos lá Para vocês que notaram Talvez falta a mim aqui De mandar mensagem O Evangelho do dia Ou não A leitura A não leitura minha Ali na No santuário Eu estava com a minha família Lá A mãe A Aline A Graziele A Marlene Meus filhos E a E a mãe Já falei Lá no E a Ana Lá no Rincão das Flores Para ficar uma semana Para a gente dar um descanso Lá Então Como sempre O Rincão das Flores É muito bom Então abraço para vocês Todos aí Não vou falar nome Se não esqueço O Dino E depois Eu apanho Então para vocês Todos Muito obrigado Pela recepção Pelo agrado Que vocês Vêm fazendo Sempre por nós E para Alegria Nossa Então Mais um pouquinho De lá A gente conseguiu Trazer junto O seu Eliseu E a dona Dina Está aqui Conosco Vieram visitar A gente Aqui Ana Maria Manda Mensagem Gostaria de desejar Parabéns e muita saúde Para minha irmã querida Marina de Barros Que completa 30 anos Dia 28 de outubro Mesmo dia do meu filho Samuel Do qual ela é Dinda Com muita alegria Comemoramos Esse aniversário duplo E meu desejo É que seja sempre Abençoada pelos anjos Para que possa superar As dificuldades do dia a dia Com muito amor Mariel Victor Catarina Aurora E Samuel Em meio de Aparecida São João del Rey Minas Gerais Salve Maria Boa tarde a todos Irmãos em Cristo Peço a benção Do nosso profeta Pedro II Santo Padre Rômulo Padre Tobias E o Padre Geraldo Ofereço as músicas O programa para a família Conceição Para o Eugênio Nossa Casa Para todos A palavra viva de Deus Ofereço para o Padre Geraldo Pelo seu aniversário amanhã Que Deus e Nossa Senhora Lhe cubra de bênçãos E muita saúde Ofereço também Para todos Aniversário antes de hoje E de toda semana Ela pede para o Valdir Ligar para ela Obrigada Paz e bem a todos Aparecida São João del Rey Minas Gerais Uuuh Que demora para abrir É Wesley Ranier Boa tarde Salve Maria Peço a benção Da Santíssima Trindade Do profeta Pedro II Padre Rômulo Tobias Ofereço E o Padre Geraldo Ofereço as músicas Do programa para todos Ceifadores A palavra viva de Deus Hoje quero oferecer as músicas Do programa para meu primo Ângelo Que está de aniversário amanhã E um abraço para sua mãe E todo E outro para o pessoal Da casa do Eugênio E outro abraço Para a família Conceição Para quem não sabe O que é o sino De Amazonas Resumindo Ele é um projeto Do antipapa Para eleger o anticristo Para comandar a nova ordem mundial Que mandou foi Wesley Ranier Vicente Carmo De Balneário Camboriú Boa tarde Salve Maria Salve a Sagrada Família De Nazaré Jesus Maria e José A benção do nosso Papa E profeta Pedro II Santo Padre Romulo Padre Geraldo Ofereço as músicas Desse abençoado programa Para todos Que estão na escuta Em especial Ao Padre Geraldo Pelo seu aniversário amanhã Que Deus em sua infinita bondade Conceda a ele Saúde e muita paz Boa tarde Salve Maria Um forte abraço a todos Vicente Carmo De Balneário Camboriú Maria Osílio Carvalinho Da Alemanha Louvado seja A Santíssima Trindade E a Mãe de Jesus E Nossa Mãe E o Glorioso São José Pedimos a benção Do nosso Pai Celeste Do nosso Profeta Pedro II Padre Romulo Padre Tobias E Padre Geraldo Que bom estar de novo Convosco Assistindo a este lindo programa Que continua Nos enchendo de amor E da palavra de Deus Dada àqueles que Acreditam Porque os que não acreditam Nem aceitam Os verdadeiros profetas Ficarão na escuridão Se puderem cantar a música Mãe Dolorosa Seria bom Porque a Virgem Maria Está sofrendo junto com Jesus Por causa de tudo Aquilo que está acontecendo No Vaticano É uma grande prova Da veracidade Das santas mensagens Dada ao nosso querido profeta Um abraço Para toda a família Conceição E todos os irmãos Em todo o mundo Agora é ficarmos firmes Na fé Parabéns para o senhor Padre Geraldo Que Deus lhe dê Muita saúde E muito obrigado Por tudo quanto faz Pela obra Também para todos Aniversariantes Deste mês Para o Eugênio Dessa casa Maria Alzira Antônio Dimi Da Alemanha Música Eu sou o que sou Página 240 Eu sou a canção Sou a luz do dia E o vento suave Sou a melodia O mais puro amor E inspiração Eu sou o que sou Nesta canção Eu sou a canção Sou a luz do dia E o vento suave Sou a melodia Com mais puro amor Tem inspiração Eu sou o que sou Nesta canção Eu sou teu amigo Eu sou teu irmão Se me aceitares Em teu coração Eu sou o que sou O que este escreveu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Eu sou a canção Sou a luz do dia E o vento suave Sou a melodia Sou a melodia Com mais puro amor E inspiração Eu sou o que sou Nesta canção Eu sou a canção Sou a luz do dia E o vento suave Sou a melodia Com mais puro amor Com mais puro amor E inspiração Eu sou o que sou Nesta canção Eu sou teu amigo E sou teu irmão Se me aceitares Em teu coração Eu sou o que sou Eu sou o que sou O que este escreveu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Eu sou teu amigo E sou teu irmão Se me aceitares Se me aceitares Em teu coração Eu sou o que sou O que este escreveu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus São 15 horas e 4 minutos A Cátia faz a leitura Da terceira mensagem Mensagem do dia 26 Do 10 de 2000 Revelações Celestiais O Pai fala Enriquecei-me Senhor De vossa misericórdia Através da Divina Luz Que é Eu não sei se vou conseguir ler Porque eu li uma palavra ali Achei engraçado Revelações Celestiais Mensagem do dia 26 de outubro do ano 2000 Enriquecei-me Senhor de vossa misericórdia Através da Divina Luz Que é derramada pelo Espírito Santo Sempre que nós o invocamos Para nos ajudar Por ser nossa única segurança Como também através do amor materno De vossa mãe e nossa também Amém Resumiste em tão poucas palavras O que nenhum outro poderia descrever Quando já buscaram Quantos já buscaram Quantos já buscaram falar Desse jeito diante de mim Mas nunca conseguiram Mas tu, meu filho Escreveste Porque o poder máximo está contigo Ninguém poderá tirar de ti este cargo Que a ti foi confiado Os desígnios de Deus Só foram revelados Sempre aos grandes profetas E tu não deixas de ser um deles Queiram os críticos aceitar ou não Daqui sai toda fonte de informações Por exemplo O que está ocorrendo na Terra Santa Já está escrito nos teus livros A palavra viva de Deus Só a Bíblia tem o maior esclarecimento Mas fora dela A palavra viva de Deus É a que traz as últimas informações E quem as inspirou Fui eu E junto minha doce mãe E meus anjos Os profetas e os apóstolos Mas cada um antes Me pediu para dirigir as palavras As quais já estão escritas Quando Deus Pai Se manifesta uma pessoa De sua escolha Ele não precisa nem saber O que irá escrever Porque ninguém tem capacidade De informar assuntos como estes Pois estas informações São revelações celestiais E não terrenas Se fossem terrenas Nenhum livro teria publicado Por não ter capacidade Então De onde vem Um pequeno homem Saber escrever Com tanta nitidez A filosofia dos letrados Sempre foi esta Ser o dono da verdade O sabedor de tudo Mas enganam-se Pois destes assuntos Não conhecem nada A não ser o que foi dado por Deus O Espírito Santo O Espírito Santo Ao dirigir um escritor Nas coisas sagradas Essa pessoa serve Seus braços e Suas mãos Para segurar a caneta Mas para isso Precisaria ser Um vaso perfeitíssimo Do contrário Não serviria A literatura Manuscrita por um professor É direcionada Quase sempre Aos assuntos gerais Para servir aos alunos Estudarem As matérias Que dão toda a informação Que irão precisar Para enfrentar a faculdade Já a minha filosofia É totalmente diferente Tudo o que eu passo Provem da mais Autoestima Para que as pessoas Possam ter o conhecimento De como se chegar Ao seu Criador Vejam que é totalmente Diferente um assunto do outro Enquanto os homens Se preocupam em gastar Sua inteligência Com engenharia filantrópica Os meus profetas E apóstolos Não se preocuparam Com nada disso Então Cada um deles Tinha uma nova filosofia Um modo de vida Direcionado Para um novo reino Que está por vir Quando subi ao céu Depois da minha Ressurreição Não subi Sem deixar o meu Santo Espírito A todos que me serviram E como agora Vem chegando o meu retorno Antes venho preparando Os meus servidores E cada um Como eu quero que seja Porque o Espírito Santo Sopra onde quer E ninguém pode impedir Esse pequeno varão Está segurando O meu santo nome Porque é daqui Que saem as maiores informações Quem quiser vir a mim Então leia a Sagrada Escritura E estes livros Pois neles estou por inteiro Jesus Vou fazer um Uma pequena Uma pequena Uma explicação Sobre essa mensagem Que Que hoje nós vamos tentar ler Cinco mensagens né Fazer um resumozinho rapidinho Dessa mensagem É que ela diz Jesus fala né Precisaria ser um vaso Perfeitíssimo Perfeitíssimo Uma pessoa Uma pessoa Como o Profeta Pedro Segundo Teria que passar Todos esses anos Alguns Por um Por uma Por uma Por uma Por Streaming situações de provas e provações que Deus passou para ele, para ver se ele era um vaso mesmo perfeitíssimo como diz aqui para ele no fim ele poder escrever este livro Deus passar para ele essas mensagens para servir para nós para passar para outra vida para muitas pessoas que não conviveu com o profeta assim como nós vivemos do lado dele todo dia para muitas pessoas que dizem que ele não era isso tudo ou não era uma pessoa escolhida comparando com Moisés Moisés também teve vários anos de provações e fazer tudo como Deus pedia para ele Moisés passou vários anos só depois de todas as provações e tudo que Deus pediu para ele que ele fez o que Deus pedia ele subiu a montanha sozinho e lá Deus passou para ele o que deveria passar para servir para nós hoje então o profeta também assim como ele ele entrava para dentro do quarto de oração de oração dele nem nós os filhos nem a esposa poderia estar junto com ele então era só ele com Deus ninguém mais poderia estar do lado dele porque assim como Jesus aqui o Espírito Santo fala que ele precisaria de uma pessoa já preparada escolhida por Deus para ele agir nessa pessoa pegar o braço a sua mão e escrever o que Deus queria como assim muitas pessoas dizem né ali como já até sacerdotes já chegaram a falar papel é tudo aceita né o que a pessoa escreve quer escrever mas esse assunto que Deus passou para ele hoje muitas coisas hoje está se cumprindo também coisas que de 15 anos atrás de quase 20 anos atrás hoje está se cumprindo então para quem não não está por dentro né da história do profeta Pedro II ele quando ele ia receber essas mensagens ele se trancava no quarto de oração aonde era a capela dele onde foi celebrado várias missas ele ficava sozinho dentro desse quarto fazia primeiro as suas orações para depois o Espírito Santo tomar o braço dele e a mão e assim ele escreveria assim foi o Moisés também e lá ele subiu a montanha esteve em oração primeiro para depois o Espírito Santo ali escrever na tábua que foi escrita as tábuas da lei nesse período quando o profeta começou a receber as mensagens muitas pessoas também queriam fazer queriam imitar vinha vinha coisa na cabeça das pessoas e ele dizia também que era um profeta ele dizia que era uma pessoa que estava sendo era escolhida por Deus escrevia mensagens mas escrevia mensagens no meio do povo teve caso eu acompanhei e vi que a Jesus falando sempre aqui na terra o principal de tudo é a Santa Missa e quando nós saíamos para fazer como se diz os encontros em Rio Grande do Sul as palestras que o pai ia para fazer para o povo ali começou a surgir algumas pessoas também que diziam que escreviam mensagem e quando era bem no momento da Santa Missa a pessoa ali na frente do lado do altar começava a escrever mensagem então só ali já vê a falha grande como é que Deus dizendo que para a gente prestar atenção na Santa Missa e Deus ia estar do lado de uma pessoa daquela e escrevendo mensagem tirando a atenção da maioria das pessoas que estavam ali assistindo a missa e prestando atenção na pessoa que estava escrevendo a mensagem então ali já via que tinha coisas que não batia certo então isso aconteceu com vários mensageiros que se diziam mensageiros de Deus e depois esses mensageiros começaram a falar quando assim depois de João Paulo II subiu ao céu que esse que está lá hoje muitos deles dizendo concordando e dizendo que esse também era escolhido por Deus e era um bonzinho e isso tudo aconteceu e todos esses mensageiros caíram então só quem aguentou firme e foi criticado muito criticado muito que o pai recebeu telefonema a gente que estava aqui do lado do pai ouvia pessoas já criticando julgando o pai como seu bento o senhor recebe mensagem as suas mensagens dizendo criticando esse papa que entrou lá tão bonzinho tão humilde tão bom e as mensagens sempre falando a única mensagem foi da palavra de Deus foi do profeta que aguentou firme falando desse traidor que está lá hoje então não vamos deixar nós vocês que estão acompanhando a palavra viva de Deus é cair na ilusão de pode acontecer de muitos ainda começarem agora a falar desse que está lá ou com palavras bonitas ou com isso com aquilo levar vocês para outro caminho caminhos que pode depois lá na frente dizer que como hoje estão falando que a marca da besta o chip que está sendo comentado já desde lá das mensagens do começo falando e a própria bíblia falando que não é para nós aceitar muitas pessoas dizendo como é que nós não vamos aceitar o chip se nós não vamos poder comprar ou vender fazer negócio então muitas pessoas estão caindo já estão achando que isso vai ser normal é coisas que podemos aceitar que não tem nada a ver com o que está escrito na bíblia que é o 666 as mensagens do profeta papo pedro segundo alerta que isso não é para nós aceitar então Deus como escolheu Moisés para escrever a tapa da lei ele foi um escolhido e só poucas pessoas que ficaram do lado dele como ali desde a primeira mensagem o Alex falando sobre aquele papa que teve a revelação e Jesus deu autorização para o satanás tentar destruir a igreja e ele está destruindo a igreja quase todas elas e muitas ainda vão cair mas só que Jesus fala que ele não a igreja católica não vai ser destruída por que que não vai ser destruída por estes essas pessoas conservadoras por este enviado profeta papa pedro segundo o último enviado por Deus que nos alertou esses 45 anos para nós estar firme nesse caminho guardando todos os mandamentos de Deus vocês podem notar que é só este caminho que está falando a verdade só este caminho que está guardando todos os mandamentos de Deus que não está aceitando essas novas normas que estão vindo surgindo e iludindo os católicos dizendo que esse não é mas o outro é então eles estão conseguindo iludir e enganar muitos católicos mas só como Jesus falou lá para aquele teve aquele papa que teve aquela visão o demônio não vai conseguir vencer porque Jesus sabia que ele ia mandar um enviado dele para assim ensinar nós hoje que estamos na palavra viva de Deus aguentar firme e não cair nessas ilusões desses que estão lá dirigindo o Vaticano e as outras igrejas pelo mundo afora é a igreja da obediência só os conservadores que vão aguentar firme programa esse palavra viva de Deus 15 horas e 18 minutos Ana Missiane Canavieiras salve Maria boa tarde a todos vocês do programa a palavra viva de Deus peço a benção ao santo padre de Rômulo padre Tobias e o santo profeta e ofereço a próxima música para meus pais Otávio Onísse para minhas filhas Aline Luísa e Sofia para meus irmãos José Orlando Moisés e Flávia e meu esposo em Anápolis para Inês e família quem mandou foi iniciando em Canavieiras Maria Odila de Altamira Pará boa tarde salve Maria que as bênçãos de Deus dê sobre todos nós dedico o programa para todos a aniversariante de hoje de amanhã 27 no qual eu faço parte peço a bênção de Deus para minha vida e que nada me faça fracassar na fé paz e bem um abraço a todos Maria Odila de Altamira Pará Márcio Santos de Belém do Pará boa tarde salve Maria abenço nosso Papa e profeta Pedro II padre Romulo padre Tobias e padre Geraldo ofereço as músicas do programa de hoje aos grupos de Belém e os divulgadores da palavra viva de Deus ao Eugênio da sua capela será a família amém louvado seja Deus nosso pai nosso irmão e salve São José que mandou foi Márcio Santos de Belém do Pará boa tarde Ana Maria sou Dona Ana e moro na cidade de Itatiba São Paulo queria agradecer pelo aniversário da minha neta Carla Micaele também queria desejar um feliz aniversário e a todos que fazem aniversário esta semana queria mandar um forte abraço para minha neta Carla Micaele e a todos a família do Papa Pedro II que mandou foi Ana Maria de Itatiba Moisés de Eunápolis salve Maria glorioso São José peço o abenço do Papa Pedro II Padre Rômulo o programa está lindo como sempre ofereço para vocês o estúdio e família Conceição para Inês e Emerson Cristina Nistiane Oliveiros Dede e Família e Canavieiras Luciana Beatriz e Bruno em Eunápolis Bahia Luciene e Família do Rincão das Flores Geraldo e Maria em Guaianaz São Paulo e todos da palavra viva de Deus boa tarde Moisés e Eunápolis e agora é o clipe e nova canção Muitas vezes eu me disponho para compor novas canções basta ter um só instrumento e este eu tenho que é o violão das cordas eu tiro a melodia junto com a voz vem a harmonia então eu digo então eu digo graças a Deus sou o que sou como eu queria então eu digo graças a Deus sou o que sou como eu queria Muitas vezes eu me disponho para compor novas canções basta ter Deus sou o que sou como eu queria eu× Programa esse Palavra Viva de Deus 15 horas e 22 minutos a quarta mensagem do programa Silvana faz a leitura Mensagem dia 31 do 3 de 2005 Eu sou a vida Quem vem se afastando de mim Não só de mim, mas também de João Paulo II Perde o que é de mais precioso A vida Com a vida, nenhuma riqueza se compara Tudo passa, o céu, a terra, o mar Menos a vida plena O individualista, ele vai possuindo tudo o que quer Menos a segurança de sua vida Porque ela está em minhas mãos Como agora a de João Paulo II Ele está frágil, mas não a sua vida Esta pode-se dizer que bem viva está Como a tua, meu filho Ambos estão em minhas mãos Um pode até deixar esta terra a qualquer momento Mas o outro tem que ficar Para dar continuidade do meu pequeno rebanho Dois países europeus Poucos de lá estão comigo Por isso estou te enviando na frente de mim Sem nenhum tropeço A vara quando é firme Vem as tempestades, mas não se quebra Ela é firme O broto da árvore cresce conforme o tronco E o tronco é o centro de tudo Por exemplo, se uma casa é mal construída Vem as tempestades e a derrubam Já a que foi construída em terra firme Vem as tempestades, mas não consegue derrubá-la O mesmo processo é com todas as almas que estão comigo Todas são eternas Por isso a vida não é só quando ainda se está vivo Se vier em minha direção Ela passará desta vida para um lugar que não terá mais fim Embora já tenha dentro de minha igreja Os profanadores com uma nova versão Dizendo uns aos outros Que os gregos tiveram seus deuses E que hoje eles vivem em outro lugar Sem ser por mim Não estou sendo um Deus para eles Mas apenas uma lenda E quem confirma para eles É o causador da desgraça Da morte No centro de suas reuniões O lugar é escuro Não pode ter luz Para que as trevas possam tomar conta No pacto que é feito Todos os integrantes têm que dar um pouco de seu sangue Ora vejam Eu derramei o meu sangue Por todos aqueles que vierem a seguir-me E que batizados são em meu nome Então não é preciso que nenhum ser Faça este ato diabólico Derramando seu sangue para ter a vida eterna Eu sou a vida E só o meu sangue que foi derramado sobre a terra É que tem poder O resumo disso tudo É alguém querer tomar o meu lugar E estes adeptos da idolatria Adoram um Deus morto Onde no centro da reunião deles Tem que ter um caixão fúnebre Que ao abri-lo Dentro dele Está um mistério que não pode se revelar João Paulo II Vem sendo incomodado E estes querem que depressa saia de lá Porque querem tomar conta do mundo Mas não vão em hipótese alguma A revolta deles É que do jeito como está Dizem que ninguém suporta mais Ficar numa igreja primitiva E que o mundo tem que passar Para um só que deve comandar Este será o fim Jesus A revolta deles é que do jeito como está Dizem que ninguém suporta mais Ficar numa igreja primitiva E que o mundo tem que passar Para um só que deve comandar Este será o fim Essa mensagem não é do dia de hoje Do dia 31 de março de 2005 Mas eu li ela ontem Lá no rincão E lá estava sem internet Há algum tempo assim Mas depois quando eu estava Voltando para casa Eu peguei a internet E vi a notícia do pacto Que foi feito no Vaticano Renovaram o pacto no Vaticano Nas catacumbas E diz ali na reportagem Que para simbolizar o sangue Eles usaram o Urucum Ali Para todo mundo ver Mas a mensagem aqui diz Que o que eles fazem No centro de suas reuniões É um lugar escuro E no pacto que é feito Todos os integrantes Têm que dar um pouco de seu sangue A Terezinha pode até mostrar a foto Quem não tem acesso à internet Não passa na televisão A mídia não está divulgando O que está acontecendo no Vaticano Falam do mar Falam do óleo Falam do peixe Falam de tudo Menos do que está acontecendo Com a igreja católica E eles fizeram esse pacto Agora sendo aprovado ou não O pacto foi feito Eles já tomaram suas decisões Aqui está escrito A revolta deles É que do jeito como está Dizem que ninguém suporta mais Ficar numa igreja primitiva Essa mensagem de 2005 Já falava sobre esse pacto Que eles iriam fazer Que eles estavam fazendo As escondidas E agora fizeram as claras Para que todos saibam Que a decisão deles Já foi tomada Aprovada ou não Eles vão fazer a igreja Do jeito que eles querem Não do jeito que Deus quer Não do jeito que o povo católico Conservador quer Muita gente tem esperança Que o Bergoglio Não vai aprovar O que eles estão pedindo Mas um católico Que me deixou feliz também Por ter a coragem A firmeza De entrar na igreja de Deus E tirar as imagens De idolatria Lá de dentro Jogar no rio Tibre Como prova de que só existe um Deus Que a gente crê Que a gente adora Esse Francisco Esse Bergoglio Pediu desculpas Pelo que foi feito Se alguém se sentiu ofendido E resgataram Essas imagens De volta Então não tenho esperança Não tem mais volta Aqui Jesus já falou Para o Pai O mundo tem que passar Para um só Que deve comandar Este será o fim Como pode Pessoas A qualquer momento Percam tempo Com coisas banais Prestem atenção Muita gente tem até medo De saber o que está acontecendo Lá em Roma Mas a gente que acredita Que lê as mensagens Deve assistir Assim através da internet Para ver que está Se cumprindo as profecias Olha esse pacto Que já estava escrito No dia 31 de março de 2005 Foi feito agora Domingo passado E muita gente conseguiu Filmar E participar Ver que ele tinha Gente religiosa Tinha leigos Todos assinaram Todos assinaram O seu nome E com o seu dedo também A sua digital Numa toalha É um pacto Que eles fizeram Que agora Eles não suportam mais Ficar numa igreja primitiva Eles querem renovar Eles querem abrir Para todos Então prestem atenção As profecias Estão se cumprindo Vamos rezar Para ser firmes E para que Deus Nos esclareça Cada vez mais Que as coisas aconteçam Que a gente consiga Entender através As mensagens Que tem que se cumprir E rezar Para que Deus Tenha piedade Que o castigo Não seja tão grande Que a gente consiga Converter mais pessoas Para esse caminho Que é a verdade O caminho da palavra Viva de Deus Juntamente com a Sagrada Escritura Tudo está se cumprindo Zeca Programa esse Palavra Viva de Deus 15 horas e 31 minutos Ana O Eugênio mandou aqui Um at Ana Maria Ofereça a próxima música Pela passagem Do aniversário Do nosso querido Padre Geraldo Que o Espírito Santo Continue lhe inspirando Nas missas Nas suas homilias Também ofereço Para o professor Jaime E sua esposa Nisse De Americana São Paulo Para Terezinha E Cláudia Rabone De Campinas São Paulo Para o Eliseu E sua esposa Dina Do Rincão das Flores Que estão nos visitando Para toda a bancada Do programa Família Conceição Também mando um abraço Para o amigo Dilso Kuti Do site Raia Maria Que a partir de agora Vai transmitir Os programas Da Palavra Viva de Deus E Santas Missas Da Igreja da Obediência Parabéns para a Aline Pela mensagem E pela explicação Do que está acontecendo No Vaticano Parabéns pela leitura Da explicação Sobre a visão Do Papa Leão XIII O e-mail de Neuza Itatiba Boa tarde Salve Maria Eu ofereço o programa Para nosso padre Geraldo Que Deus e Nossa Senhora Te abençoe sempre Feliz aniversário E oremos para o presidente Para que ele sempre tome A decisão Correta sobre o Brasil Já que agora Estão se reunindo Na Amazônia Para comparar Nossa Senhora Com a mãe terra E que o Lula Tem que ser solto Neuza Itatiba Que coisa, né? Levo de Jesus Pessoa de Belém do Pará Boa tarde Salve Jesus Maria e José Gostei muito do CD Jesus está comigo Jesus comigo está Futuramente Eu vou querer outro CD Essas pessoas Que acreditam O vídeo De rede social São pessoas maldosas E não tem coração Quero fazer um pedido Para as pessoas De bom coração Que tem celular Não acreditem Nessas imagens Que postam Denegrindo A imagem da família Conceição Quem mandou Foi Léo B De Jesus Pessoa Ainda não mandaram Mas podem fazer Ainda não mandaram Nenhuma denegrindo A família Mas podem mandar ainda Camila Camila e Conceição Gomes De Tomira Pará Boa tarde Aninha Salve todos Os anjos e santos Pedimos a intercessão Do nosso amado Papa Pedro II Padre Romulo Padre Tobias E as bênçãos do Padre Geraldo Oferecemos todas as belas músicas Do programa Para os aniversários da semana Especialmente para o Eduardo Pereira Padre Geraldo Pequeno Samuel E Carlile As bênçãos de Jesus E Maria a todos Oferecemos também Para Rosana Gabriel Kennedy Para Mara Regina E família Senhor Araújo Luciene Érica E Carlos No Rincão das Flores E também para o Eugênio De sua casa Que a paz de Jesus E o amor de Maria As bênçãos de São José Estejam sempre em nosso coração Abraços a todos Conceição E Camila Gomes E Altamira Pará Deixei aqui O Que é maiorzinho De patrocínio em Minas Gerais Olá Ana Maria Abraços a todos os ouvintes Que o amor Fé Caridade Aumente a cada dia Em nossos corações Através de orações Leitura das duas tábuas da lei A Bíblia e o Livrão Acompanharmos sempre as missas Da Igreja da Obediência Porque o mundo Após o sínodo da Amazônia E a implantação do ecumenismo Já estão colocando em prática As diretrizes do Fórum de São Paulo Com grandes e violentos conflitos Em vários países da América Latina O Brechtit Deve ser isso Na Inglaterra Violência da Europa Em Hong Kong Guerra no Oriente Médio Hoje vi uma reportagem Onde mostrou o primeiro curso De quatro dias para se tornar bruxo Em Campos do Jordão O misterioso derrame de um óleo denso Que caminha por baixo das camadas superficiais Do Oceano Atlântico E envenenando toda a vida marinha Nas costas brasileiras Briga interna na base da sustentação Do governo Bolsonaro O Supremo já liberando os bandidos De colarinho branco Podendo levar o Brasil A uma guerra civil Nas capitais Falência das nações E início da terceira guerra mundial E o mecanismo é este Que o Zeca acabou de falar Sobre as deep fake Todos contra todos E nós temos que se unir E proteger uns aos outros E se expor menos possível Nas redes sociais E ficarmos unidos A família Conceição E as mensagens Da palavra viva de Deus E aos ensinamentos Da igreja da obediência Conservadora Una Santa Católica Viva o nosso querido Santo Papa Pedro II E bendito que vem Em nome do Senhor Doutor Sidney E Silvia E a turma de Minas É música Clipe Mãe Dolorosa Mãe Dolorosa Que acompanhaste Jesus No caminho do Calvário Até aos pés da cruz Todas as dores unidas Ele sofreste No só coração A sua paixão Padecesse Ave Maria Mãe das dores Ave Maria Mãe das dores Mãe Dolorosa Presente Em Cão de Estação Ave a Sacra E está o vosso coração Perdido de novo Por ver tanta crueldade Que o vosso filhinho Sofre com muita humildade Ave Maria Ave Maria Mãe das dores Ave Maria Mãe das dores Mãe Dolorosa Mãe Dolorosa Que sempre em silêncio Sofreste Mas do Pai Eterno Consolo E força Receber-se A dor da sua partida A dor da sua partida Ave Maria Ave Maria Mãe das dores Ave Maria Minutos A quinta e última Mensagem do programa Silvana faz a leitura Mensagem dia 26 do 10 de 2005 Novo Reino Jesus pergunta Se pode entrar em teu lar E no teu coração Porque por nós Manda que falemos com este Seu instrumento Que vem dedicando mais da metade De sua vida A serviço de Deus Nós temos toda a liberdade De usar este homem Que já é um santo na terra E que faz tudo só Para agradar o nosso rei Irmãos queridos O tempo que vos resta É tão curto Que não se deve deixar O que tem de fazer hoje Para fazer amanhã Vê se é possível De dar um jeito Em seu lar Para receber a visita dele Jesus Onde prefere Encontrar um lar Mais decente E que haja Compreensão e respeito Pelas coisas sagradas Nada de briga De ciúme Imoralidade E que possa encontrar Todas as famílias Com suas roupas Se assim estiverem Ele pede Para fazer morada Em vossos corações Para vossa garantia Creiam Irmãos em Cristo Quem vem fazendo Toda a vontade Do Senhor Já é um Corredeiro Do seu novo reino Que está para vir E nesse novo reino Terá morada Para todos Nenhum Ficará de fora E todos Serão saciados O que hoje Pouco tens Amanhã Amanhã poderás Ter de tudo Que desejares É só Teres paciência Não deixes Que ninguém Venha te roubar Na esperança Pelo que já está Preparado Para todos Vós Vida eterna Se alguém Te deve Perdoa Se for possível Se alguém Vem te magoando Não leves Por vingança Porque ele Não sabe O que está Perdendo Se os sacerdotes Não escutarem Este homem Não sabem O que é O segundo Mandamento Procurem Se organizar Como aqui Onde se pode Encontrar Paz E paciência Em uma família Tão grande Esses vêm trabalhando A serviço Do Senhor Desde o avô Até os netos E todos Se alegram No Senhor Se algum De vós Não viu O que esperava Mais carinho E atenção Não viu O que esperava Mais carinho E atenção Imaginem Uma só Pessoa Agradar Mil Ou duas mil Pessoas Em apenas Uma noite E a metade De um dia Isto é impossível Só Deus Tem esse poder Pensem bem Antes de falar Mal desse profeta Nós podemos Ver que este Faz de tudo Para que todos Se alegrem No Senhor Se vierem A precisar De um de nós Aqui no céu Pronto Estamos Para vos atender Porque já Estamos de aviso Que a hora Está chegando E nós Não gostaríamos De perder Um só membro De uma família Virá hora Em que o embusteiro Jogará novos rumos Mas não aceites Porque se vieres A aceitar Perderás Tudo o que tens De direito Ficando apenas Para todos Os conservadores Unam-se Com estes irmãos Preparados Estejam Neste tempo Que virá A ser feito Jesus Fará sua morada Para receber A todos Porque aqui Ninguém Entrará Como quer E sim Como este Cuida Com o respeito Máximo Para com Jesus Sacramentado Assim esperamos Somos nós Os seguidores De Jesus Mensagem do dia Do ano 2005 É Novo Reino Unam-se Com estes irmãos Preparados Estejam Neste Templo Templo Que virá A ser feito Jesus Fará sua morada Para receber A todos Porque aqui Ninguém Entrará Como quer E sim Como este Cuida Com o respeito Máximo Para com Jesus Sacramentado Assim Esperamos Que todos Estejam unidos Aqui neste Templo Era 2005 2006 Ficou pronto 2006 Ou não Foi 2005 Ficou pronto O santuário Dezembro 2005 E aqui era 26 de outubro Então Esses Vêm trabalhando A serviço Do Senhor Desde o avô Até os netos As pessoas Às vezes Vão generalizando Tem um erro Ou dois erros Então Todos estão errados E Jesus É o contrário Jesus diz Todos Mesmo que tenha Um, dois, três, quatro, cinco Errados E ele diz Todos Vêm trabalhando A serviço do Senhor Bom A gente vê Nesta caminhada Conversando com tantas pessoas Por onde a gente viaja Por onde a gente vai visitar As pessoas As pessoas que aqui Vêm ao nosso encontro Que O que mais pesa No ser humano É a desobediência E a teimosia Porque a mensagem Segunda que foi lida hoje Nossa Senhora fala O homem foi colocado No meio do Jardim do Éden Só para cuidar E não se maltratar Para Poder sobreviver Mas pela desobediência Trouxe para si Cansaço Velhice E morte Porque o homem É teimoso Deus dá Tudo de mão beijada Por esses anos Todos que nós estamos vivendo Cada um A sua idade Mas dois mil E vinte anos Nós já vamos Depois de Jesus Mesmo antes Quando ele esteve na terra Antes dele Quando era só Deus Que mandava as mensagens Aos profetas Da época E o homem Sempre teimando Sempre Pondo dúvidas Sempre querendo lutar ao contrário Tem mensagem Que Jesus fala Que o comunismo Não tem nada a ver com ele Mas tem pessoas Até hoje teimando As pessoas Que se declaram comunistas E as pessoas Temam que tem que apoiar O comunismo Então Não leia essas mensagens É mentira A pessoa que lê Uma mensagem dessa Que está falando E a pessoa ainda luta contra Está lutando contra si mesmo É uma mentira isso Jesus está falando Na mensagem Que não é Não é Nós precisamos ter Essa fé firme Esse pé no chão Tem que ser dessa forma Lutar por Por tudo aquilo Que Jesus vem nos pedindo Ele diz Soldado meu Tem que ser um soldado Verdadeiro É nisso que ele quer As pessoas Que venham ao nosso encontro Eu não ia contar Um sonho que eu tive Mas eu vou contar Tinha pensado Em não contar Para ninguém Mas eu vou Aproveitar esse espaço E vou falar Pode ser só Imaginação minha Pode ser um sonho bobo Mas pode ser uma verdade Eu vim aqui Na casa da mãe No meu sonho Isso né Isso foi hoje pela manhã E a Eu já tinha acordado Tinha acompanhado a Santa Missa Através da internet E depois eu peguei Num sono de novo E tive esse sonhozinho É Eu vim aqui na casa da mãe Cheguei aqui A casa estava fechada Daí eu perguntei Ali na igreja A Cátia também não estava Na casa dela Perguntei na igreja Estava a Márcia A Mayara O padre Entrei na cozinha Perguntei Vocês não viram Onde é que a Pessoal da casa da mãe foram Ah estão tudo ali Pois é Os carros estão ali Mas eles não estão Estou chamando Lá está fechado Não Ninguém saiu Zeca Daí viemos aqui de novo Bati, bati, bati Mas eu tenho a chave Do portão né Então eu vou entrar Aí entrei A casa estava vazia Não tinha ninguém na casa E aquilo foi me deixando nervoso Mas como Se não tem ninguém Não estava mãe As meninas Ninguém Fui lá na Cida Para falar com a Cida A Cida também não estava Voltei para casa Fui procurar o Alex Não estava Fui falar com o Toca Não estava Não tinha ninguém Como se tivesse todo Sido arrebatado né Como se tivesse sumido Tudo da minha família Estava só eu E depois eu fiquei pensando nisso Mas será que isso é um sonho Isso é uma E hoje lendo as mensagens aqui Eu estou refletindo De uma forma diferente Como Jesus fala né Unam-se com esses irmãos E se for dessa forma Não a família ser arrebatada Mas como eu falei aqui no começo né Que a internet Saia do ar Que nós não podemos mais Nos comunicar com vocês Vocês não vão saber mais nada Vocês que estão fora Né Como aqui ficou sou eu Mas a obra está aqui Tipo assim Nós vamos sair do ar Mas a obra continua aqui O santuário está aqui A palavra de Deus está aqui Então as pessoas Têm que se unir Jesus deixou Ele diz Quem estiver unido Com esse meu enviado Está unido a mim Então as pessoas Têm que se unirem a isso Precisam Não querem acreditar Depois vão chorar Meu Deus fala-se tanto Na misericórdia de Deus Mas a misericórdia dele é essa Ele não deixou nenhum filho órfão Né Mesmo com todas as atrocidades Que estão acontecendo aí Através da mídia Através de televisões Que vocês estão acompanhando Estão vendo acontecer Mas Jesus não deixou a gente No esquecimento Ele vem mostrando a verdade Vem falando sempre Antes de acontecer Ele já vinha nos alertando né Para que não caísse Nessa farsa Então Um alerta Não sei se é um sonho Se é uma visão Se é o que Mas eu agora lendo as mensagens Eu não ia falar nada Porque para mim Era só coisa da minha cabeça Mas por fim as mensagens Quase que Me alertaram Para a gente tocar nesse assunto Né Eu vim aqui Eu fiquei no caso Mas da minha família Não tinha mais ninguém Estava só eu Que eu procurei um outro Não achava mais ninguém Da minha família Era só eu que estava aqui Tipo assim Né Se a gente pensar dessa forma Se tirarem nós do ar Mas o santuário está aqui A palavra de Deus está aqui Para que as pessoas Venham procurar Venham ao encontro Venham buscar A verdade né Pensem bastante Sobre esse assunto Ah Zeca Deixa eu só Eu Te avisar que Se isso acontecer Eu vou entrar na casa Te chamar Fica tranquilo Não Tu não vai ficar sozinho É me deixaram sozinho Eu vou te avisar Vou te chamar lá em casa Correram tudo E ficou só eu E só dando uma reforçada Como o Júnior falou ali Já tinha falado contigo É Avisar para o povo Aquele que acompanha O site Rainha Maria Que a partir de hoje Está sendo transmitido O programa nosso aqui Todos os sábados A Santa Missa No domingo E o programa especial Vai sempre ser transmitido Através do Rainha Maria Que é o site Do Disso Culto E muito bem Aceito Muito bem Ouvido pelas pessoas No mundo todo É isso aí A Silvana veio me chamar A atenção Quando eu fui na casa dela Fui também É Minha família não estava ninguém Bom Lembravam todos vocês Que amanhã É aniversário Do Padre Geraldo E a gente Depois da Santa Missa Nós vamos fazer Claro Toda certeza Uma comemoração Ali para o aniversário dele Então se vocês quiserem participar Se puderem Aqueles que puderem Nós vamos fazer sim Alguma coisa Mas que puderem trazer também Um pratinho Um salgado Um doce Para ajudar E todos nós Ali que participamos Da Santa Missa Já fiquem todos Para comemorar O aniversário dele 40 anos Não é padre E mais a dança Tá bom Então a Ana Tem mais e-mail Ilânia de Barros Que está chegando São 15 horas e 52 minutos Obrigado a todos Obrigado a todos vocês que nos acompanharam A vocês que acompanham aqui Que estão aqui embaixo Não esqueçam que amanhã tem o programa especial Às 19 horas Para os países que nos acompanham Um abraço bem forte A todos vocês Obrigado por tudo Que vocês têm feito por nós E que estejam sempre firmes E ligados A que é o Santuário Palavra Viva de Deus Até a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Boa tarde José Roberto Boa tarde Alex Boa tarde João Batista Boa tarde Padre Geraldo Boa tarde 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 Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus eterno e todo poderoso Quiseste que pela água Fonte de vida e princípio de purificação As nossas almas fossem purificadas E recebessem o prêmio da vida eterna Abençoai esta água Aquela que vossos filhos Têm diante de si em suas casas neste momento Que nos proteja e renovai em nós A fonte viva da vossa graça A fim de que nos livre de todos os males E possamos nos aproximar de vós com o coração puro E receber a vossa salvação E que ela recorde a água do nosso batismo Como fonte que jorra para a vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém E sobre todos os sentantes Sejamos abençoados Final de semana Pela intercessão da Santíssima Virgem O profeta Pedro II Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado minha gente Pela atenção a este horário, a este programa E que nosso Deus, nosso Pai Glorioso Que neste momento presente está aqui O céu inteiro Abençoando a sua casa Tudo o que você está pedindo Para o bem da sua família Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José Boa tarde A última música a gente oferece também Para o Roberto e para a Francine Que estão passeando, viajando Nada de tristeza Nada de maldade Sim, só alegria Sim, só para a verdade Nada para a mentira Nada para o invejoso Nada para o invejoso Sim, só para o bem Sim, ser caridoso Nada de tristeza Nada de maldade Sim, só alegria Sim, só para a verdade Nada para a verdade Nada para a mentira Nada para o invejoso Sim, só para o bem Sim, ser caridoso Nada para as trevas Nada sem a luz Sim, só para Deus Sim, só para Jesus Nada para as trevas Nada sem a luz Nada sem a luz Nada sem a luz Sim, só para Deus Sim, só para Jesus Sim, só para Jesus Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou alegre Para quem pensa em mim Hoje eu sou feliz Hoje eu sou assim, hoje sou alegre pra quem pensa em mim